Saudações Geográficas, eu sou o professor Ivelton Pereira, sou coordenador da área de Geografia e Sociologia aqui do Prevup e eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre bacias hidrográficas. Se a gente fosse fazer uma definição bem simples, eu poderia definir as bacias hidrográficas como sendo toda a área de captação natural da água da chuva, que escoa superficialmente para um corpo de água e todos os seus contribuintes. Uma outra definição também que é possível dar às bacias hidrográficas é dizer que elas são compostas por um rio principal e todos os seus afluentes. As bacias hidrográficas, elas nos importam em certa medida porque como elas congregam toda uma área de drenagem, elas vão conseguir confluir os fluxos superficiais e subsuperficiais, ou seja, aqueles que estão abaixo da superfície terrestre, lençóis freáticos, por exemplo, para um único canal, que seria o que a gente vai chamar de canal principal ou rio principal. Se a gente fala numa bacia hidrográfica, por exemplo, de um rio principal, a gente automaticamente vai entender que é possível que tenham outros canais que não são os principais, mas que importam para a construção e que nós estamos chamando de bacia hidrográfica. Nessa perspectiva, a bacia hidrográfica é toda esta rede de drenagem de água que vai levar a um ponto de referência que é o que a gente chama de saída dessa bacia, foz da bacia ou do rio ou exultório, com X, exultório, que é a saída da bacia. Uma bacia hidrográfica, ela pode desaguar num oceano, num lago ou em um outro rio. Se a gente entende que tem essas três possibilidades, se a gente entende que uma das possibilidades de saída de uma bacia é exatamente outro rio, nós podemos ter múltiplas escalas para analisar uma bacia hidrográfica. Quando se fala em bacia hidrográfica, é possível que na sua mente você evoque primeiramente as grandes bacias, por exemplo, hidrográficas que nós temos no Brasil. A bacia do rio Amazonas, a bacia do rio São Francisco e outras bacias que podem se destacar ou vir primeiro à sua mente. Só que cada uma dessas grandes bacias hidrográficas tem seus tributários ou tem sub-bacias, bacias menores, que confluem para o rio principal e a partir daí garantem a estrutura máxima dessa bacia. Uma sub-bacia vai ter também a sua área de contribuição, ou seja, uma área que toda a água que cair por precipitação, toda a água pluvial das chuvas, elas vão convergir para um rio principal que vai desaguar no Rio Maior. O Rio São Francisco, por exemplo, se a gente evoca a música dos Luís Gonzaga, ele vai ter uma sequência de tributários, dentre eles um mais simples que seria o Riacho do Navio. Lembra da música? O Riacho do Navio vai dar no Pajeú, ou seja, o Riacho do Navio é um afluente do Rio Pajeú que tem diversos outros afluentes, diversas outras sub-bacias. O Rio Pajeú vai dar no São Francisco, ou seja, vai desaguar no São Francisco, sendo, portanto, o Rio Pajeú e seus tributários uma bacia mais ampla tributária do São Francisco e o Rio São Francisco vai bater lá no meio do mar, como diz a música. A rede de bacia hidrográfica é responsável exatamente por essa confluência dos fluxos hídricos resultantes, tanto das precipitações como também da emergência, do afloramento do lençol freático em uma determinada área. A gestão da bacia hidrográfica, ou seja, quando o Estado ou um grupo econômico organiza o território nessas bacias hidrográficas importam porque as ações que ocorrem na cabeça, na cabeceira ou na parte mais alta dessas bacias hidrográficas podem influir nas partes mais baixas, influindo, inclusive, em outros cursos hídricos. Então, possíveis contaminações hídricas ocorridas, por exemplo, lá no Riacho do Navio ou no Rio Pajeú podem interferir no Rio São Francisco. Nessa perspectiva, a bacia hidrográfica tem que ser olhada sempre como estrutura em rede. Dessa forma, a gestão do território precisa compreender a conexão entre esses fluxos. Ficou muito complicado. A explicação foi adicionando informação em cima de informação e não te ajudou muito a entender como as bacias hidrográficas são importantes para a gestão do território e, principalmente, para a análise de possíveis impactos ambientais? Não tem problema. Bota aqui no YouTube, procura em outras redes sociais, pesquisa bacias hidrográficas. Conversa com seu professor lá no polo, conversa com seu colega de sala. O importante é compreender como o funcionamento das bacias hidrográficas importam para a dinâmica de ocupação das civilizações ao longo dos tempos e, principalmente, na atualidade. Nos vemos em outros vídeos. Um forte abraço!